Olha o barulho que faz, ó Nossa, você vai de furo, mano Filma aí, Sarão, você tá filmando isso? Tô Vai lá, virando Tirei um foto Cuidado com aí, Kaká Tô com a galera de mim, mano Se eu tirei um lefoto Vai, você vai gravar aqui, né? Não, mas vai filmando, não entendo Vou jogar, jogar alguma coisa no lixo Oi, 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 oi Esse aí é o cara bacana, tá gravando, né? Não, 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 não É você, cuidado, é você, cuidado É o cara, é o cara, é o cara É o cara, é o cara, é o cara 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 Deixa o alemão, deixa o alemão Não sei, fora eu Vai, deixa ele pra você, beleza? Bola, vai, aqui Metade, metade, pô, beleza? Quatro minutos com ele e quatro minutos com ele Vem, Kaká, cuidado, é o baluço, galera O alemão, o alemão tá bravo, o Kaká Porque ele quer gravar também Deixa eu dar dois pipas pra mim e pro Thiago? Não, que fica mais da hora Galera, eu falei pro Kaká Se esse vídeo tiver 100 likes Vou descolar esse pipa aqui pra ele Mais um vídeo Não subiu, Kaique, de primeira? Leva lá, Kaká Você descola pra mim e pro Thiago Ó, mas é que dá pra rasgar a minha barca Já tá começando Só leva, só, vai Eu acho que passou de mim Só é bem? Exato Eu acho que eu já passou de mim Se você segurar forte vai rasgar Já passou de... Filma lá, irmão De oito minutos Não, demora Demora, demora pra dois minutos Vai, Kaká Você não consegue nem levar E quer o pipa Aí, tá bom Tá Agora grava só um pouquinho Isso é um gigante Aí, ó Tua cabeça Também tem mesmo pra frente Não vai ficar na árvore Tá Vai, né? Agora Ó, Kaique Eles falam pra mim Um E um pra mim E um pra eles falam Essa raiva Pra mim Vamos ver Quer que eu damos um? Calma aí Esse é o pipão do Kaká, ó Só não manda a linha, Alemão Se ela virar, você tá lascado Se ela virar, você tá me encorrar E olha o cabreço Tá com força? Pode mandar a linha Deixar ela com o vento, tá ligado? Só não deixa ela tombar Se ela tombar, aí lascou Vixe, ela já tá tombou Toma Kaká, o seu pipão Cara, esse que agora você dá pra me encorrar Olha o cabreço Vamos gravar Grava aí, então Calma aí Olha lá, é moçando Olha lá, Kaká Falei pra você, mano Se você virar, ela tombar Nossa, eu tô moçando pra caramba Rapaziada, filma aqui pros caras verem Essa raia, ela não é de rabiola Eu coloquei rabiola nela pra não perder mesmo Só pra não gravar o vídeo Olha lá, ela vira Nossa, que legal Já tá um, vira Depois eu vou editar esse vídeo aí pra dar aula E aí, você vai mudar aqui pra mim? Imagina no relinho Eu peço a raia Serve seu pipi lá Sem eu jogar Vai ficar parado Só relado Eu ia ganhar uma pesquisa Olha como que é a minha fita, meu irmão Olha Só apertar esse botão branco Aí tira a foto Olha, o irmão tá chorando ali Tem até uma lágrima assim no seu olho Aqui, ó Não, 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 Cacá Vou abaixar isso aqui Que isso aqui é uma lenda Rapaziada Se esse vídeo tiver sem like Eu vou escolher essa raia pro Cacá Então deixa muito like Sem like Deixa sem like Rapaziada, deixa sem like Que eu já tô querendo Deixa sem like Tá bom Vou abaixar agora Gravei almoçando Não, não, não Se você virar Você, ó Vou falar aqui, ó Perdeu meu pipo aí, ó Latão Lembra daquele vídeo, Cacá? Mandou tudo ali E depois falou que tinha estourado Lembra, Cacá? Aí, ó lá, ó Olha, irmão Filma lá Tá mais perto Meu latão Da Croácia Eu ia descolar aquele pro Cifre Nossa, aquele é da hora, Cacá, hein? Se você quiser tirar foto Você aperta o branco, entendeu? Tá, vou tirar foto Vou tirar foto Agora tá ficando mais perto Vou colocar no vídeo Vou, vou Depois você assistir lá Tá bom Mas eu vou editar Acho que vou postar umas sete horas só Tá bom Aí, galera, ó Tô abaixando já Que isso aqui não vai perder não Ah, é muito louca Mas se tiver 100 likes Fim, vai lá em casa buscar Mostra aí seus dentes Buscaram aí, então Olha lá, ó Deixa 100 likes Abre a broca A boca Vai nascer outro Fala pra ele Deixa 100 likes Abre a boca Que barulho que faz Ó Nossa, você é de frio, mano Filma aí, Salemão Tá filmando isso? Tô Vai lá, virando Tirando foto Cuidado com a Cacá Cacá, de mim, mano Eu tô tirando é foto Não, mas vai filmando nem tempo Ó, olha aí, Salemão Caraca, mano Caraca, mano Ela aqui na rua que eu vou pegar Mano, é muito top, mano Quer se passar um pouquinho, ela? Ela pega Fazer o quê? Ela pega a venta, Salemão Mas ela não... Ela, tipo... Como fala? Ela pira Esse almoço é ela Esse almoço é ela Eu quero almoçar ela Eu vou abaixar, vou abaixar Ela almoçou Tirou mais foto Ixi, vai perder mais um Ah, Biala, deixa que eu vou lá pegar Vou lá pegar Tá? Isso aí, isso aí Ela cai Ah, caiu Ah, está lá, Leibão Ela tombando Nossa Diz que é foda Ela tomba, mano Mas ela pega um vento Rapaziada A minha história cai lá no campo Tá, vou filmar, Leibão? Tá, vou filmar, Leibão? Tá, vou filmar com as duas mãos Não Pega o sol, tá trabalhando um pouco Segura aqui Olha o Cacá Olha lá, olha lá Filma ali Só não descarrega Você descarrega Ela vai virar Dá um zoom aqui Vai lá, vai lá você agora Dá aí Parou? Parou Grava outro Grava outro Tá bom Aperta o vermelho Já perdi Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like aí Acompanha a saga Até o próximo vídeo E aí, rapaziada Tchau